Rapaziada, desculpa, mano, humildade em primeiro lugar, tá ligado? Independente se você é ruim, treino pode te tornar bom, tá ligado? Você pode treinar e ficar bom, tá ligado? Mano, esses caras aí estão... Você pode falar, Renan roubou... Mano, quem fecha com o certo, quem não é chupão do Teodoro, chupão do Brian, vai ver, mano, que a humildade prevalece, tá ligado? É raça... Então, mano, para de ficar retiando aí nos comentários, falando que os outros é ruim, porque pode vir qualquer um, parça. O que funciona com o Teodoro, tá ligado? É que ele é acostumado a ganhar, ele é acostumado a ser o melhor Teodoro. E quando ele perde, ele é frustrado, ele fica frustrado. E ele... E ele... O que acontece com ele? Ele... Saber perder. Mano, olha o que você perde, puxado. Você tá ligado que o nosso canal é muito louco, nós somos mal unidos. Mas chega na hora de ir contra nós mesmo... Você se mata. Quem perde, mano, não aguenta, tá ligado? Mano, perdeu já era, mano. Peraí, peraí, eu já vou, deixa eu terminar aqui. Perdeu já era, entendeu? Calma. Não. Eu vou postar a parte que ele segue querendo bater em todo mundo. Eu vou postar tudo. Eu sou do grava. É um... Vocês se matem de vocês mesmo. Parça, o maior bagulho é o seguinte, tá ligado? Eu sou o maior, eu bato nos dois juntos, entendeu? Não, mas você trabalha e não quer... Pode vir os dois juntos que eu bato, entendeu? E eu já não tenho sangue de barata, entendeu? Eu não tenho sangue de barata, entendeu? Aí, mano, os caras vão ficam quebrando, ficam falando, posso que faz o considero, sei... Vocês lá e olharem isso daí, você vai falar, nossa, dizer que é aquilo, é tudo. Sabe que é o... Pá! Tem que ser tranquilo, vem. Toma. Mas, tudo. Quem que começou? No começo do filme. Vou quebrar todo filme. Tô nem aí. Se a gente não segura vocês aqui, o Furan, vocês se matam na porrada, mano. Não, parça, pode vir os três, eu amasco, parça. É um pior que o outro também, quer bater no outro, um quer bater no outro, você vai se matar sozinho. Fala que bate até em Deus, só falta ele falar isso. Se nós não tivesse aqui, ele se matava sozinho aqui. Não aguenta nenhum, vai, fica a nós dois. Para de graça, mano, olha lá, vocês querem brigar, ó. Mano, se você, parça, ó, ó, se você, eu gosto, mano, primeiro lugar, eu não gosto muito de brigar, tá ligado? Mano, vocês podem ver, parça, eu não gosto de brigar, tá ligado? Porque eu não gosto de machucar os outros, entendeu? Se eu quisesse machucar, eu estaria zoando eles agora, até a frente, vai, eu sou, tá ligado, entendeu? Mas eu não gosto de frustrar os outros, entendeu? Agora, parça, se o cara for afogado, se o cara não é humilde, eu vou bater nele, entendeu? Ele vai aprender com a vida, entendeu? Ele vai aprender com a vida. Se ele não aprendeu pra mãe, ele vai aprender com a vida. Apanhando na rua? Vai apanhar, vai ter que apanhar. Vem, bate então. Vem, bate, bate. Para de graça, vocês. Quem não tem humildade, não vai aprender apanhando, então bate. O Raiz, chamou. Quê? Para de graça, Furão, para de agitar. Deus comentário. Deus comentário. Deus comentário. Deus comentário. Deus comentário.